Música 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 Vamos fazer assim. O que mais? Dezoito horas e a gente vai recebendo o verdadeiro, o verdadeiro vai estar aqui com a gente. E aí, Curte o Death Go! 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 Tem um pessoal ali que tá com uma caixinha na cabeça. Fala pra você, Ash. Como é que você tá se sentindo aqui na B&J? Você tá animado? Você tá ligando alguma coisa? Vocês jogam um monte de já em Switch Fighters? Me conta a sua história. Eu já joguei muito Switch Fighters. Não existe pra cada vez, eu não ainda porque... Mesmo que eu saí na escola de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Eu conheci alguns superlores da TV, mas... O filme que era muito, muito, de ouro, de ouro, de ouro. Eu era muito, muito, muito... Foi o que? Bom texto, né? É. Tá, acho que tá bom. É. Você não me deixa a curta. Fala você, Luiz. É. Obrigada. Ah, vai ficar chiquinho. Não seja um pouco, abir Antes disso naša. Fala aqui. Cabrinha caverada sonoraadaostirada. Cabrica caverada Transcrição e Legendas Pedro Negri